De volta no ar nesta terça-feira, agora são 11 horas da manhã e já vamos continuar o nosso programa a respeito de cursos profissionalizantes que estão sendo ofertados no Colégio Castaldi. A filosofia do Colégio Maria do Rosário Castaldi não se resume a ensinar com qualidade, mas também a empregar os alunos. Novos cursos estão sendo ofertados em diversas áreas. Os alunos que se destacam saem do Castaldi já com uma vaga de emprego. O professor Fábio Chagas conversou com Carlos Camargo para nos falar mais a respeito desses cursos que estão lá no Colégio Castaldi. Nós viemos ao Colégio Castaldi para trazermos informações a respeito dos cursos técnicos que estão sendo ofertados e são vários cursos em diversas áreas. Exatamente, Camargo. O Colégio Castaldi é um centro estadual de educação profissional único em Londrina. E por ser uma escola técnica, ensino público e gratuito de qualidade, nós estamos com inscrições abertas para os cursos técnicos subsequentes, que é aquele para que alunos que já terminaram o ensino médio vão estar estudando com a gente no período noturno totalmente gratuito. Paga absolutamente nada para estudar? Nada. O aluno vai vir até a escola, vai fazer a sua matrícula e a partir do finalzinho de julho vai estar estudando com a gente com curso de duração de um ano a dois anos, dependendo da escolha que ele tiver. Quais são as áreas? Nós temos o técnico em administração com duração de um ano e meio e nós temos o técnico em eletromecânica, o eletrônica, nós temos o química, nós temos o manutenção e suporte para informática, que é a parte de hardware e também temos o mecânica industrial. E a pessoa sai daqui já pronta para o mercado de trabalho? A grande vantagem do curso técnico é que um ano a dois anos ele já está preparado para o mercado de trabalho, porque o curso trabalha diretamente o que o mercado precisa. E os cursos que nós temos é exatamente para atender a necessidade do arranjo produtivo local, ou seja, são cursos que as empresas da região indústria precisam dessa mão de obra. A empresa vem e fala para o senhor, ela precisa de gente assim, assim, assada, em tal especialidade, é isso que vocês promovem? Exatamente, nós temos na verdade, o Castaldi são 45 anos de história, o antigo Premen, nós temos parcerias com as empresas há muitos anos, tem empresas que nos procuram com o nome da escola, nós temos os coordenadores de estágio, que são profissionais que trabalham exatamente para fazer essa ponte entre a escola e as empresas. E eles constantemente buscam ligar para as empresas, essa ponte, e nós temos também o programa de empregabilidade, que junto à escola, o governo do Paraná, nós fazemos parcerias com empresas na área de estágio, como o CEE, a Gerar e outras instituições de estágio para exatamente estar encaminhando essa mão de obra. Vocês não se preocupam só em ensinar, se preocupam também em empregar o jovem? Exatamente, além da gente estar trabalhando com curso prático, nós temos as aulas teóricas e todos os cursos têm laboratórios na área específica para que as aulas sejam práticas, nós temos três laboratórios de informática atualizados, nós temos a biblioteca atualizada, todos os professores são formados com especialização pedagógica, formação de pós-graduação, e todos também têm experiência de mercado de trabalho, muitos atuam no mercado de trabalho e trazem a tecnologia. Então, além disso, nós preocupamos também em encaminhá-los ao mercado, porque essa é a vantagem, as empresas hoje procuram mais profissionais com estágio do que até curso superior. Como é que se faz a inscrição? As inscrições, nós estamos abertas até o dia 22 de junho, as inscrições são diretamente na secretaria da escola, e no período da manhã, da tarde e da noite. Aí eles vão ter que nos procurar, trazer a documentação pessoal, que vai ser passado, e essa documentação ele faz a sua matrícula, e se tiver, tem curso que a gente tem muita procura, nós vamos abrir uma turma inicialmente por curso. Se tiver procura para duas turmas, nós vamos verificar a inscrição, pedir autorização junto ao núcleo regional de educação, e se tiver muita procura, a gente faz uma classificação, né, para poder preencher essas vagas. Mas as nossas turmas têm muita procura nos cursos técnicos do Castaldi. E aí E aí